Alguém pergunta como é que tá e você tá dizendo que tá tudo bem Ô Deus maravilhoso, por isso que nós amamos este Deus É o Deus, quantas vezes o medo vem, nos aflige, nem cabe mais em nós Ô Glória, mas o melhor é confiar nele, esperar nele, que o tempo é dele Ô aleluia, esse hino, gente, me toca, viu? Vou usar só meia, beterraba, porque essa daqui é tá grande Fazer o almoço, e o bom fazer o almoço louvando ao Senhor, né? Glória a Deus, só tem a louvar a Deus Eu queria passar o dia todo dia assim conversando com vocês, porque eu gosto Eu me sinto bem com vocês Não se desespere Muitas vezes você tem medo De Senhor, e agora? O que que vai acontecer? Não tenha medo Não se preocupe Entrega nas mãos dele Que ele vai cuidar de tudo Assim como ele cuidou de mim Cuida de mim, vai cuidar de mim Ô Glória Aleluia Ele vai cuidar de você Viu? Eu acho que vocês acompanharam desde o início, né? Na minha história E quando Deus tem cuidado de mim Não tem me desamparado Sabe? Ele permite Que eu passe pela existência da dor Que eu sofra Que eu passe por lutas Mas não é por maldade É pra que eu possa Aleluia Aprender com a lição E que eu possa estar preparada Pra ajudar outras pessoas Né? Tudo que eu passei De luta De tristeza Depressão Valeu pra alguma coisa Porque hoje Eu tenho como ajudar outras pessoas Muita gente me procura Muita gente liga pra mim Dizendo Mã Silêncio Tô passando por isso Eu digo Vai dar certo Vai passar Eu passei E aí é onde eu entro com meus testemunhos Né? E não é diferente com você Você também vai passar Vai vencer Toda luta que você tem que passar Viu? Sempre eu digo Diz ao fraco Que eu sou forte E você é forte Porque você tem um Deus Que está ao seu lado Lutando junto com você Viu? Vou fazer meu amor Hoje é um belo de um domingo Aproveita esse dia E a paz do Senhor E um bom dia